No saco Com mais um vídeo É galera Só mais vídeos Na nossa série Nossa Pedrinha Achei mais arco Eu sei Pera ai Melhor você pegar muito arco Pra você ficar full Fazer uma picareta, um machado Oh Pedrinha O que que é isso? O que que é isso? Aquele lugar lá onde spawnam o monstro Achou mesmo Achou mesmo Achou meu mesmo Nossa Baú tem No Pedrinha Pega os aerobus Ali Pega um pão Pedrinha o que que você pegou? Você tá sem dificuldade? Uhum Ah tá Pedrinha não pega os negócios no balde Você é estafadão assim Pronto agora eu vou aumentar o dificulte Fala uma picareta de iron Não quebra esse iron Senão você cai na lava Eu achei mais ouro Eu vou quebrar esse daqui ó Vem cá Eu nunca achei uma dão Você já achou um dia? Já várias vezes Vem cá Olha lá Quantos iron você tem? Olha lá Ah não você tem 23 24 Agora você só precisa esquentar 24 iron Beleza Pedrinha e Michel gelou Vocês tem que ir na pornália Eu preciso ir lá em cima Você tá tão da hora Pedrinha também Vem Pedrinha Eu vou te olhar aqui se a porta abrir Eu não vou demorar muito Me segue Pedrinha Tá muito escuro Procurar 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 Seu avô É um avô Lindo É Despegou É Homem-aranha É aqui ó Vai Pátia Uma aranha Eu não vou furar Eu não vou furar assim Eu não vou furar assim Eu não vou furar assim Pedrinha A água tá preta É por causa que a água de... Que rolou preta Ai velho meu olho É A água tá verde É por causa que a água daqueles lugares lá onde... É do Pantra? É, a água do Pantra Pedrinho Tá bugado aqui, cara Eu achei aqui Nossa, graças a Deus nós achamos Pedrinha, você precisa de que? Capacete ou bota? Os dois Você prefere capacete ou bota? Capacete Fiz aqui, Pedrinho Pedrinho É... Você tem alguma coisa de color? Não Me dá Dá pra você colorir ele Eu sei Eu ia ficar meio bonito aí Me dá três Me dá três ferro Coloca três ferro aqui na fornada Eu vou pegar Pera aí Vou colocar E depois eu pego três Tá Eu já Pus Pera aí Pus vinte e quatro aí Não pega, Pedrinho Tá É Já pus vinte e quatro Eu esqueci de pegar carvão, Pedrinho Não, mas... Não, mas pera aí Olha Eu tô pegando carvão Eu tô pegando carvão Eu tô pegando carvão Aqui você tem, Pedrinho Eu tenho quatro carvão Pera aí Quatro, eu tenho três Deixa eu colocar aí Colocou aí? Colocou aí? Pronto, coloquei Colocou? Colocou não Colocou não Colocou não Coloquei sim Colocou Não apareceu aqui não Ah, porque do Brasil Ah, agora apareceu Eu preciso de... Eu tô pegando só três pra ele me fazer cair E o resto é cinco Dois Só mais um, Pedrinho Do quê? Mais um Ah Pronto, agora o resto é seu Pedrinho, eu posso fazer dois planos vivos Eu tenho quatro Vou te doar dois Vem cá, Pedrinho Vou te doar Vou te doar Vou te doar Vou te doar Não Não, não Desculpa Agora ele tá desconectando o servidor Pronto, entrei Galera, o Pedrinho é muito burro e as vezes ele dá esse bug mesmo Pera aí, eu tenho que pegar meus irons Ele já deve tá pronto Eu tenho que pegar a careta, mano Melhor que eu faço Depois eu faço As baús As baús Então Deixa eu subir nesse pra agora Ih, pega a minha piscina Não, não vai demorar Quebrar a careta ali é mais um cego Eu sou mais machado Ai, que isso Eu pensei que era o caos Quem é que quebra a careta? Quem é que quebra a careta? Eu tô quebrando por causa que eu não tenho nada Eu não tenho nada Pega Quase aí, eu não vou Você já tem... Lembra que você já tem É Olha ali Olha ali Então esse daqui eu vou deixar especial Pega ele Vê na formada Vai falar que é ouro, né? Pega Pedrinho Falta muito ainda Falta muito Falta muito Junta primeiro pra fazer Peitoral É Ô Pedrinho, já tô com um ar Já dá pra fazer calça Só falta agora o peitoral É É É É Só falta A 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 o baú o pedrinho vou voltar aqui o baú o que? o baú o que tem? olha ai tem nada eu sou é mas olha ai que bom entendi oi velho vai lá pegar o o caralho agora eu vou lá procurar a Dilma que Dilma? o que você achar? o Dilma é ouro o melhor Dilma é você não vai fazer bode em época não abriu não não abriu não não abriu não fala com ela que eu vou e quando abri fala com ela que eu vou e quando abri fica lá fora do ronso da praquê pior de ela assim eu não vou ficar aí fora pra me entorrar a minha cabeça eu não vou ficar aí fora pra me entorrar a minha cabeça eu não vou ficar aí fora pra me entorrar a minha cabeça quanto você tem? só falta mais dois só falta mais dois pra fazer você tem quanto? dá pra fazer pronto pedro full iron eu não sei ai Minecraft e até mais galera tchau